E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vocês sabem que tudo que nós fazemos de mudança acaba tendo reflexo ao longo do tempo. O problema é que a gente desiste antes que a mudança efetivamente aconteça. Por isso, seja treinar a parte física, seja treinar a parte mental que é ler, ter novas ideias, tudo isso depende que a gente mantenha o foco na alteração, na mudança. Há pouco tempo eu tenho feito uma experiência de um método chamado Wim Hof, que é tomar banho gelado, exposição ao frio. E tem sido incrível a experiência do sofrimento temporário, claro que no ambiente controlado, para posteriormente experimentar aquela sensação nova, que a gente sempre se protegeu do frio, sempre coloca a blusa, ainda mais eu que trabalho à noite. E tem sido uma experiência incrível, porque é totalmente diferente do que eu já fiz. E talvez isso faça bem para você. Estou dando um exemplo do que eu tenho feito nesse método Wim Hof. Se você pesquisar, você vai ver que é muito interessante. E talvez você também precise de novos desafios para ter novas sensações nesse sentido, para persistir. Às vezes nós temos uma vontade, um querer, mas é muito temporário, não é tão forte. Por isso que a motivação vem, de repente, das percepções que nós possamos ter do inédito. Que na vida, quanto mais a gente vive, o inédito vai deixando de ser parte do cenário, para ser mais do mesmo. Desde você praticar um esporte, desde você fazer uma viagem, tudo isso traz sensações, mas nós já tivemos. E sabemos que, com certeza, o caminho é muito melhor do que a chegada. Por isso convido você a pensar em algo diferente. Dei o meu exemplo, você também pode tentar fazer, basta pesquisar na internet o método Wim Hof. Ou outra coisa, mas faça algo que te dê novas percepções, que te dê novas sensações, novas motivações. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.